O canal Caldino Repetista, deixa teu like, se inscreva quem não se inscreveu e compartilha esse vídeo Agora Caldino Repetista, eita me ama, diz assim É um prazer gravar com você, é assim, vamos lá Eu vou balançar meu pandeiro, vou balançar meu pandeiro Viajar de luta fora por esse vazio Eu vou balançar meu pandeiro, vou balançar meu pandeiro Viajar de luta fora por esse vazio Eu vou balançar meu pandeiro, vou balançar meu pandeiro Viajar de luta fora por esse vazio Eu vou balançar meu pandeiro, vou balançar meu pandeiro Viajar de luta fora por esse vazio Se você é repetitivo, eu tô muito bem Eu quero ver se você tem coragem de me sentar Mas eu tô de parabéns, quero cantar com você Começo a me dizer, só você sabe me invadir Eu pego do ato Z, depois vou com o seco S, cantando Você começa e mais não pode terminar A minha família não merece, é tudo isso de fato E o profilado não sabe o que é contrário Embora eu não sou errado, é errado Você não é, você é o homem da fé, ninguém ainda se sabe orar Meu rap é que é fiel, passa a minha oração Por causa de tradição, jogando rima no ar Você diz que é com o zão e eu sou do mesmo jeito Eu roubo, não tá defeito, ninguém aprendeu cantar Eu também não tenho defeito, como tá empolada Pra puta rapaziada, mas vai rindo sem faltar É você, eu tô pra parada e aqui eu tô no futuro Comigo todo em futuro, o cara que sabe cantar Eu canto até no escuro, na rima da madrugada Canto pra mulher amada, pra quem gosta de pescar E eu sou a carga pesada, que carro fraco não leva Minha vida é a reserva da cultura popular Eu não sou escuro da terra, mas quero cantar com o filho Pra não tentar os perigos, eu vou me acompanhar É você dizendo o meu livro, você cantando o meu nome Você dizando, eu dizando, onde que eu quero andar É comandando, é comando, você chegando, é o jeito Falando, eu falo, tem que saber se dá pra falar Ai, eu não convidei a revoar, me cruzamento, pede a barra A porta da sede, deixo o refeio de passar Toda gente é suceno, também eu canto animado Do refeio de provisado, que é pra se acostumar Eu canto um pouco, vai ditado, me mira Se você não me enfrentar, não adianta que meu jogo é pra lascar Eu vou preparar minha janta, você vai me acompanhando Eu cheguei, já tô chegando, então não posso viajar Eu não sei quando vou parando, não sei quando é que eu disparo A vida é um amparo de quem sabe me amparar Se o refeio é um curupado, também já tô amparado Mesmo sendo espariado, tô pronto pra viajar Eu já diria convidado, virado, trabalhador Ligado, que sentidor, tem um hospital pra curar É o dia do doutor, professor animado O dia do estudado e quem gosta de zelar Dia do advogado, é dia do oceão E é dia o óleo, bebão, não te gana, pode tomar Dia do cirurgião, dia do carro descindo Do bônus e da mina, dia de quem vem pra cá Não é dia da profita, é dia da sinceridade Dia da capacidade, você pode acreditar É dia da vaidade, é dia do carinho Dia da conta, é dia da sua, dia de quem pode amar É dia da conta, é da rua, é da rua, é do dia a conta Quem conta, é quem paga a conta e quem paga tem que levar Eu sou manda a minha conta, você convidou na sua Minha vida continua na profissão de cantar É um canto no meio de rua, qualquer praça tá fechada Mas aqui, meu camarada, com você quero cantar É um dia da enganada, de quem vive do pandeiro De casados e solteiros, não tá aqui me animado É dia do maloqueiro, de bandido e vagabundo Correu João Paulo II e eu fiquei no seu lugar Aí do João Paulo II, muitos anos já morreu E a conta não foi, eu fui sem falar Pra você cantar e eu, vai cantar e eu cantar você E se você quer saber, pois é só lhe perguntar Mas eu quero dizer, então tô lhe perguntando Então já tô me acostumando, por ver se vai passar Eu nem rico, nem tô lendo, nem tô ligando, nem digo Corri de velho, não digo, por quem a gente trata Você é o meu amigo, também sou amigo Seu e meu carro, eu tô sem fidelho e a gente vai te acertar Se ninguém não me bater, hoje eu vou me bater Que é pra você aprender, fantasma no mundo dá Mas eu só quero ver, eu duvido tudo aí Que eu tenho gênero ruim e tá difícil de dar Eu faço tudo com o meu papinho, enquanto o rumo secado Vou deixar tu amarrado e ninguém tu vai me salvar E eu vou dar um chacoalhado, pra tu não ficar gemendo Depois fica entendido, lá fiz o que eu vou lhe dar Pode ser que eu tô lhe vendo, mas o amigo não vê O que eu tenho pra lhe dizer, veja aqui que eu vejo lá Mas ainda se inscrever, tá certo, ele enxerga Todo carro, cachito, canto, tudo, tudo, não dá pra fumar Eu tanto o alto e o miúdo, canto o trão e o pequeno Canto o branquinho, moreno, canto o preto e regular Eu tanto tá chovendo, sarenho, canto o gelene, a chuva, o merão E a viúdo, canto o que você cantar O formigão, a salva, e a salva, o formigão A viola, o violão, a guitarra e o cantar Eu tanto, a pariu, o balão, canto o balão e a palha Canto a rua, canto a sala, canto o peixe, o pescado Eu tanto o pé, no canto o escala, canto o escala Canto o pé, no canto o rio, canto o cisterno Canto o que você pensar Eu escurei a lanterna, a lanterna e o estudo Canta a rua, canto o lujo, canto o peixe, o pescado Eu tanto mole, canto lujo, canto lujo, canto o morro Canta só com nenhum bolo, o pandeiro e o gansar Canto o copo, canto o copo, canto o colo, canto o topo E o sol que a rão tem no topo, se for a doce, o pescado Eu tanto caneta e o copo, canto o copo e o caneta O amarrete e o marrete, o canto lujo, canto o peixe, o pescado Eu tanto o estudo, canto o trecho, canto o trecho, canto o fute O amarrete e o marrete, o marrete, o marrete, o marrete Canto o lujo, o pertinho, aonde você tá O amarrete, o passarinho, o passarinho, o canto o mato Canta o moço, canto o recado, canto o palo Eu cantaria, canto o mato, canto o palo, canto a linha Canto o galinha, a galinha, canto o doce que tem sal Eu tanto pinheira e a pia, canto a pia, a pia Canto o pião, o aponteiro, canto a pia e o picado Eu canto a faga, a paladeira, a paladeira Eu canto a faga, o da saca e a picaca No vidro você levar Eu tanto a maçanha, a jaca, a maçã Eu tanto pinheira, canto o palo, canto o que você cantar Canta a noite de manhã, eu canto de manhã, de noite Eu canto de um pernojo, que é onde vou causar Eu canto a perigo, ações, eu canto ações de a vida Eu canto a missão de amigos, que tem que nosso caralho Canta essa linha, a saída, a saída, a entrada O dia e a madrugada, com muito espetáculo mal Rapaz, a namorada, o namorado, rapaz O seu dinheiro e o pai, o seu papio e o nosso nada Eu canto menos, canto mais, canto mais, canto menos Canta rindo, cê rindo, cê rindo, o dia que eu vou contar Os cães, os ninguém, os cães, os cães, os cães, iuns Os cães, os cães e os frioco, os criam요 Eu canto e eu canto os câmeis, canto até para o melhor E eu sei que cantar no maioracre O amor que você deixa Só fala lá, eu reparo, eu reparo la lula Na mora, eu não meю, cê rindo, cê rindo, o silêncio Canto por fora, sei que você dá pra caminhar Canto dentro, canto fora, canto fora, canto dentro Canto tiros, canto mil anéis, canto o que você pensar Eu canto é rico, cálido, canto tá Ana e minha irmã Canto era um boom imitation, cê rindo, cê rindo Viaja, viaja a estrada, riria a tatuagem, tudo embaixo Eu balancei o meu pandeiro, vou balançar meu pandeiro Por esse mundo, para fora viajar o mundo inteiro Balancei o meu pandeiro, balancei o meu pandeiro Viajadinho da fora por esse Brasil Eu balancei o meu pandeiro, balancei o meu pandeiro Viajadinho da fora por esse Brasil Sabião e Caldino Repetista Virou o canal Caldino Repetista Mas o nome do arquista é Caldino de Atalaia Repetista embalador Esse aqui é Damião Grande Astro De São José de Tapeira Alagoas Alagoas, um alagoano Tem deficiência visual Mas a memória dele é tudo, né? Aí ele pensa mais do que alguém vê Esse aqui não é fraco não Entendeu? Aqui a gente voa, vocês que compartilham esse vídeo aí